Outra famosa igreja fundada por escravos no século XVIII, na antiga Rua da Vala, hoje Rua Uruguaiana, foi a Igreja de Nossa Senhora da Lampadosa. Somadas as importações regulares ao tráfico clandestino e ao contrabando posterior a 1850, a Sociedade Colonial e depois o Império do Brasil assistiram ao desembarco de aproximadamente 4 milhões de africanos. Criadas por homens pretos em plena vigência da escravidão, as Irmandades eram dos poucos espaços de sociabilidade permitidos aos escravos, que a elas acorriam autorizados por seus senhores, que os tiriam cristãos e submissos. Essas Irmandades, concebidas pelos senhores, pela coroa e pela igreja, resultaram em espaços de organização e construção da própria liberdade, dando sustentação ao movimento abolicionista. A Irmandade da Lampadosa foi fundada antes de 1740, na Igreja do Rosário, mas, como era comum na época, os irmãos desejavam ter um templo próprio e, para tanto, se empenharam até conseguir a doação de um terreno e a permissão do bispo, Frei Antônio do Desterro, para a construção de sua capela. A Irmandade da Lampadosa foi fundada antes de 1740, na Igreja do Desterro. A Irmandade da Lampadosa foi fundada antes de 1740, na Igreja do Desterro. A Irmandade da Lampadosa foi fundada antes de 1740, na Igreja do Desterro.